Com certeza você já ouviu falar de Atibaia, a capital do morango. Atibaia é um município do estado de São Paulo, fica localizado a aproximadamente 70 quilômetros partindo da capital paulista. A gente gastou mais ou menos 1 hora e 20, galera, e é rapidinho. Viemos aí então pela Fernão Dias, pagamos um único pedágio de R$ 2,90, bem baratinho, e chegamos então aqui nesse município que leva esse título de capital do morango. Mas hoje nós vamos falar do morango, nós viemos mostrar o principal ponto turístico e mais visitado aqui desse município, que é a Pedra Grande de Atibaia. Com certeza você já ouviu falar desse lugar, e nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Então já fica ligadinho, se inscreve no canal, deixa o seu like e bora curtir essa aventura com a gente. O acesso aqui à trilha, galera, é bem tranquilo. Para você chegar aqui, basta colocar no Waze ou no Maps, condomínio arco-íris, que você vai dar certinho aqui no local, tá? A trilha, ela se inicia dentro desse condomínio, o acesso é gratuito, não tem custo algum. Aqui no pé da trilha também tem estacionamento onde você pode deixar o seu veículo sem custo algum. Uma coisa que eu preciso salientizar é que ao iniciar a trilha, né, ela é dividida em 3 percursos. O dos monge, que é o mais longo, né, essa trilha do monge. A da minha deusa, que é essa que a gente está fazendo e vai mostrar todos os detalhes para vocês. E tem uma outra um pouquinho mais curta, tá? Essa da minha deusa tem mais ou menos 1,9 km, 2 km de distância. E dura mais ou menos entre 2 a 2 horas e meia, tá? Então é essa que a gente escolheu para estar fazendo e mostrar para vocês aí esse ponto turístico de Atibaia. Atibaia curiosidade galera sobre a pedra grande que através das pesquisas de um geólogo chamado joe simon né da inglaterra segundo ele essa pedra tem 650 milhões de anos e se encontra aproximadamente 30 quilômetros abaixo da terra ou seja o que a gente vê é só uma parte dela para baixo da terra ainda tem muita pedra galera e o bacana que hoje ela tá a 1450 metros acima do nível do mar né e tem 650 metros né ou seja ela tem 50 metros a mais do que o pão de açúcar então fica aí uma referência para vocês e uma curiosidade aqui sobre a pedra grande de atibaia E aí E aí Durante a trilha da minha deusa aí galera tem essa biquinha de água aí que eu tô mostrando para vocês né segundo o pessoal dizem que ela pode consumir que é uma água boa uma água potável aí beleza então fica uma dica para você que não trouxe água na trilha ou trouxe uma garrafinha pequena e bora continuar A trilha é bastante íngreme a subida é árdua é uma trilha considerada aí de fácil para moderado para quem tem condicionamento físico é super fácil mas para quem não tem já é considerado um nível moderado e durante a trilha galera nós temos diversos mirantes onde a gente consegue contemplar não só cidade de atibaia mas outras também vou deixar vocês aí com uma das imagens de um dos mirantes durante a trilha você pensa que acabou acabou não ao tamanho do bloco de rocha que a gente tem que subir e lá sim é o topo da pedra grande hora que falta pouco e é isso aí galera depois de duas horas e 48 fomos recompensado com uma vista incrível finalmente chegamos ao topo da pedra grande galera como vocês podem ver eu coloquei uma blusa tá ventando bastante e eu espero que o áudio esteja saindo bacana para você que está me assistindo galera duas dicas importantes a primeira para você que quer conhecer a pedra grande mas não gosta de trilha e tem vontade de chegar até aqui eu tenho uma solução para você é possível vir de carro ou moto você sobe por um outro caminho deixa o seu veículo aqui cima desce e contempla realmente essa vista incrível a segunda dica é que quando chega aqui na pedra grande tem um outro caminho acho que uns 300 metros mais ou menos você sobe até a pedra rachada é um ponto mais alto ainda do que aqui a pedra grande aonde eu estou agora e a vista daqui é muito bacana galera como o tempo está aberto a gente consegue avistar sete municípios do estado de São Paulo e isso é muito legal vou deixar algumas imagens para vocês aí da pedra grande devido aos ventos forte foi impossível manter o drone no ar então acabei fazendo poucos takes ali aéreo né porque realmente o vento estava muito forte impossibilitando até o controle do drone mas valeu muito a pena deu para mostrar um pouquinho ali da pedra grande e uma outra curiosidade que vale ressaltar aqui no vídeo é que atibaia já recebeu o título da segunda cidade com o ar mais puro do mundo é mais uma outra curiosidade que vale salientizar aqui daquela cidade incrível e um detalhe bem importante galera para você que sobe a pedra grande que deseja almoçar ali na região assim que você entra no condomínio bem na esquina tem uma padaria ele serve almoço então uma dica que vale ressaltar aqui para você que quer subir a pedra grande e só levou apenas o lanche de trilha tá bem importante deixar essa dica aqui para você e é isso aí esse daí foi o nosso vídeo pedra grande de atibaia espero que você tenha gostado não deixa de se inscrever no canal deixar o seu like isso é muito importante para a gente e eu aguardo você no próximo vídeo um grande abraço E aí